Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gustavo Scatolino, sou professor de Direito Administrativo, sou da carreira da Advocacia Geral da União, sou procurador da Fazenda Nacional e estou fazendo esse vídeo aqui porque muitas pessoas me perguntaram sobre que tem um prazo final agora, até o final de julho de 2018, para fazer a migração ou não para o FUNPRESP, para quem entrou antes do FUNPRESP ser criado. E eu estou fazendo a migração, vou migrar para o FUNPRESP e eu vou explicar os motivos nesse vídeo aqui, por que eu fiz isso. Não vou explicar sobre a estrutura do FUNPRESP, as vantagens e desvantagens, vai ter que ser um vídeo à parte, vou explicar as razões pelas quais eu resolvi então fazer essa migração. Se você não está inscrito no canal, se inscreva aqui agora, deixe seus comentários para eu te conhecer um pouco mais, saber o que eu posso estar gravando aí para você de conteúdo. E a questão do FUNPRESP é o seguinte, o maior medo que eu sempre tive de fazer a migração ou não é um medo futuro, de como vai ser a gestão da FUNPRESP, que é essa fundação pública de direito privado federal, como vai ser a gestão, como vai ser a fiscalização, como vai ser utilizado o dinheiro que está ali no fundo, porque um medo que eu tenho é porque ela é regulada mediante uma lei ordinária. E aí eu fico no receio de ter o dinheiro lá no fundo e o próprio governo tem essa ideia, esse fundo é uma fundação do Estado, então o dinheiro é do Estado. Não, o dinheiro ele é de quem contribuiu, que são os servidores que aderiram ao FUNPRESP. Mais um receio que eu tinha e ainda tenho é que seja feita uma lei e diga assim, olha, parte do dinheiro do FUNPRESP vai ser usado para a saúde da população, vai ser usado para a educação. Isso pode ser feito mediante uma lei ordinária, tem que ser lei, mas é lei ordinária, não é nem lei complementar, e destinar, ninguém sabe. Eu acho difícil acontecer porque vai ter uma fiscalização do FUNPRESP, os interessados são os servidores que contribuem, então eles vão se movimentar para que isso não venha a acontecer. É um receio que eu tenho do que vai ser feito com esse dinheiro que está no fundo, vai ser um dinheiro muito grande, já que tem muitos servidores que participam do FUNPRESP, a tendência é aumentar, então um dos medos que eu tenho é quanto ao dinheiro do fundo, se ele vai realmente permanecer onde está para que a gente possa usar no futuro. É o medo que eu tinha e ainda tenho. Outro medo é quanto à gestão do FUNPRESP, a gestão de quem serão os gestores e como vai ser a utilização para esse dinheiro render, que é um dinheiro que a gente vai poder tirar quando vier a se aposentar lá na frente daqui muitos anos. Então tem que ser uma gestão razoável, uma gestão boa, para que tenha uma rentabilidade mínima igual a um fundo de previdência privada. Então eu e vários colegas aqui na PGFN conversando, colegas de outra carreira, os medos são os mesmos, fiscalização, gestão, utilização de recursos, só que são medos que a gente só vai saber no futuro, só quando realmente a FUNPRESP estiver com uns 10, 15, 20 anos de existência, que a gente vai saber como é que isso tudo vai acontecer e só vai saber realmente quando vier a se aposentar. Mas se a gente ficar só pensando nisso, não vai levar a lugar nenhum pensando no futuro daqui 10, 20 anos e tem que, infelizmente, confiar um pouquinho de que as coisas vão dar certo, de que vai ter fiscalização, dos próprios servidores que fazem parte, que tem até fiscalização pelo Tribunal de Contas, já que é uma fundação pública de direito privado, então tem aí a fiscalização. Então não adianta ficar pensando nesses medos. O que eu fiz? Eu verifiquei as vantagens e as desvantagens, especialmente da parte financeira, da parte de seguridade, pensão para os meus dependentes. Eu tenho quatro filhas, então eu tenho que pensar muito nisso, mais a minha esposa. Então eu verifiquei todas essas possibilidades. Fazendo contas, contas, junto com a atendente do FUNPRESP, ela foi muito esclarecedora e fazendo contas, ficaria elas por elas. Eu estaria trocando hoje, se fosse do jeito da simulação que a gente fez, lá no futuro, daqui eu já estou com 39 anos, mais daqui 25 anos, que eu iria aposentar com 65 anos, o mesmo valor que eu receberia da União, só da União, seria praticamente o mesmo valor que eu recebo da FUNPRESP. Eu entrei em 2004, serviço público, na carreira do STJ, com uma lista de judiciário, e em 2010 eu vim para a PGFN. Então já tem 14 anos de serviço público. Então, fazendo as contas, daria praticamente a mesma coisa, diferença de R$300 a mais ou a menos de um para o outro. Mas essas contas que eu fiz foi o FUNPRESP dando uma rentabilidade bem mínima, bem mínima. Então, se der uma rentabilidade que já é um pouquinho mais esperado do que a mínima, já aumentaria um pouquinho o que eu receberia comparando as duas fontes. E ainda tem que levar em conta que a contribuição previdenciária ela é hoje de 11%. Pode vir a aumentar para 14%. Se aumentar para 14%, aí já até seria mais realmente vantajoso o FUNPRESP, porque o que o governo está fazendo para empurrar o servidor para a FUNPRESP é essa possibilidade de a contribuição chegar a 14%. E eu acredito que possa chegar. Tentaram fazer isso agora em 2018. Houve uma ação que disse que é inconstitucional, que sobrecarrega demais a carga tributária. Mas no futuro tudo pode mudar. Por quê? Porque começou lá muitos anos atrás, não havia nem contribuição para aposentar, era tempo de serviço. Depois virou tempo de contribuição, que é o que é hoje. A pessoa contribui para se aposentar. Começou só vendendo com 6%, passou para 8%, passou para 11%, porque não pode chegar a 14%. Então, se chega a 14%, já vai elevar demais. Já ficaria ruim. Com a condição do FUNPRESP fica melhor. E depois de pesquisar muito, porque eu vou dar essa matéria em sala de aula, a aposentadoria para servidor, o assunto que vem é FUNPRESP. Então, eu respondo algumas perguntas da parte do direito administrativo. Então, eu estudei bastante, pesquisei bastante como interessado em fazer essa migração. Então, eu entrei em 2004, então eu já não teria direito mais nem à integralidade, nem à paridade. A minha aposentadoria com base na média de 80% das maiores contribuições. Então, eu já não tenho mais a integralidade nem à paridade. E aí, eu resolvi então fazer essa migração. Mas um dos pontos que eu posso pesquisar, o que me fez ir para o FUNPRESP. Se eu ficar só no regime que eu estou hoje, eu já não tenho então nem à integralidade, nem à paridade. Pago 11% de toda a minha remuneração, subsídio. Mas eu não aposento com a integralidade mais. Eu aposento com essa média que vai dar mais ou menos 80% da minha última remuneração. Seria o cálculo bem por alto. E eu vou receber só de uma fonte que vai ser a União. Eu fazendo a migração, eu teria em tese, em tese, três fontes. Eu receberia pelo teto do regime geral, pago pela União, que hoje seria 5.600, quase 6.000 reais. Teria o benefício especial. Esse benefício especial, na verdade, eu até discordo do nome, porque é um nome que dá a entender que é algo que o governo está dando para a gente e não é. O benefício especial, na verdade, é um cálculo que é feito do tempo que eu contribuí acima do teto. Já que eu fiz agora a migração. Então, eu teria um prazo aí de 2004 até 2014 de cálculo do benefício especial. Aí, então, eu vou ter pago pela União o teto do regime geral, que hoje seria 5.600. Teria pago pela União ainda o benefício especial. E migrando teria ainda a parcela do Funpresp, que é tudo aquilo que eu contribuí durante 20, 30 anos. Depois eles vão devolver com as aplicações. Então, eu teria, em tese, três fontes de receita se eu migrasse para o Funpresp. Se, no caso, eu ficar só no regime da União, eu vou ter o pagamento só pela União e ainda com a contribuição podendo chegar a 14%. Esse é um dos medos que eu tenho e é o medo que pode se concretizar, é o mais plausível de chegar. E, nesse caso, então, outra vantagem é que eu migrando para o Funpresp, quando eu vier me aposentar, eu não vou pagar a contribuição previdenciária mais. E se eu ficar, na regra atual, aposentando, eu vou pagar a contribuição previdenciária de 11, de 14, sobre o valor ali do que eu vier receber de proventos. Migrando para o Funpresp, eu não vou pagar mais, no caso, a contribuição previdenciária, porque só paga a contribuição previdenciária quem está acima do teto. Então, eu vou receber até o teto pela União e já não vou pagar mais. Vou pagar imposto de renda, mas até o imposto de renda aí é diferenciado, porque vai vir de um fundo de previdência, a alíquota, salvo engano, é de 10% depois que você deixa mais de um prazo e vai ficar mais de um prazo, que é para daqui 20, 30 anos. Então, tem algumas vantagens até tributárias nessa questão. Então, por toda essa avaliação que eu fiz, e eu falo para vocês, é caso a caso. Você que entrou até, quem está até 2003, quem entrou antes de 2003, tem a integralidade, que é aposentar com a última remuneração. Tem a paridade, que aumentou para quem está nativa, aumenta para quem está aposentado. Quem entrou depois de 2003, que é o meu caso, não tem integralidade mais e não tem paridade. Então, como eu falei para vocês, quando eu aposentar vai ser feito um cálculo, que é uma média aritmética de 80% das maiores contribuições. E eu não vou ter a paridade, eu vou ter um reajuste anual aí, de acordo com o índice que eles vão fixar, mas não tem a paridade mais. E a paridade, talvez, é um negócio que não seja até vantajoso, porque para servidor hoje ter aumento, está muito complicado. Então, eu não tenho integralidade nem paridade, quem entrou de 2003, a partir de 2003, entre logo no vencido de 2004. Quem entrou em 2013 para a União, a partir de 4 de fevereiro de 2013 para a União, já aposenta automaticamente, obrigatoriamente, com o teto do regime geral, da Previdência Social. E aí, se quiser aposentar com um valor maior, faz contribuições adicionais para o FUNPRESP. Então, eu estou nesse limbo aí, desse pessoal, que a maioria das pessoas que eu conheço aqui, que trabalham comigo e em outros órgãos, nesse limbo, de 2003 até 2013, que é aonde gera mais dúvidas. Quem entrou antes de 2003, tem a integralidade, a paridade, eu não vejo pessoas nessa condição fazendo a migração, não vejo. É o que eu falei, é caso a caso. No meu caso, como o meu benefício especial, referente a 14 anos, ele deu um valor significativo, somando com o teto do RGPS, que é mais R$5.600, R$6.000, e somando com as contribuições que eu vou fazer para o FUNPRESP, deu um valor que, para mim, eu acho interessante. Apesar daqueles medos que eu falei do futuro, eu resolvi fazer, estou fazendo já a migração, já fiz todas as etapas. Só falta agora a avaliação de alguns exames, porque eu fiz ainda um seguro, por quê? Quando você migra para o FUNPRESP, no primeiro ano de carência, você não tem o direito a receber ali uma aposentadoria por invalidez. Tem um ano de carência. Então, eles sugerem você fazer um seguro, para caso você morrer, caso você se acidentar, você estar coberto por um seguro e por invalidez. No primeiro ano faz, passou um ano, já está coberto por isso. Então, após toda essa avaliação, principalmente na prática, olha, o que eu vou ter quando eu me aposentar pelo FUNPRESP, o que eu vou ter quando eu aposentar, se ficar na regra atual pela União. Então, fazendo essa conta e tirando os medos lá do futuro, que podem acontecer ou não, eu resolvi fazer a migração e conheço colegas que também pesquisaram bastante sobre essa migração e resolveram fazer a migração. São colegas que até trabalham com a área aqui da parte de previdência, pesquisaram muito, colegas de outras carreiras que fizeram a migração, são pessoas que também pesquisaram, troquei muitas ideias. O medo é o mesmo, esses medos futuros que eu falei de todos, mas muitas pessoas estão apostando no FUNPRESP também, apostando que vai ser um fundo que vai ter uma fiscalização, que vai ter uma rentabilidade razoável, que vai ser um fundo muito grande. Quanto maior o fundo, mais aplicação ele faz, mais retorno ele vai trazer. Então, muitas pessoas estão com fé também no FUNPRESP. Tem a vantagem do FUNPRESP que você faz uma contribuição e a parte patronal, que aqui no caso é a União, ela faz mais uma contribuição também, que pode ser de 6,5%, 7,5% ou 8,5%. E essa contribuição que você faz é pelo que exceder ao teto até chegar à sua remuneração. Então, vamos imaginar que o teto do regime geral hoje está 6 mil reais e no caso você recebe 10 mil. Aí você vai pagar 11% em cima do teto, que é 6 mil reais e você pode pagar ou 6, ou 7, ou 8,5% sobre essa diferença, que é 4 mil reais, que vai para o FUNPRESP. Aí se você pagar 6, 7,5%, 8,5%, a União vai pagar a mesma coisa que você pagar, 6,5%, 7,5% ou 8% pelo que exceder até chegar ao que você ganha, que seria aqui no exemplo 4 mil reais. Então, já tem uma certa rentabilidade. Só de você colocar um valor, a União coloca um valor. O que não acontece em outro regime de previdência. É só a sua contribuição. Mas, dessa contribuição que você coloca e a União coloca, não é uma rentabilidade de 1%, de 100% que você colocou um valor, a União colocou. Não. Desse percentual que você coloca e que a União coloca, é só 75% que vai ter realmente como aplicação. Por quê? Aqui no caso, nós temos que 18% do que você coloca lá, vamos imaginar, dos 100 reais, dos mil reais, seja lá o que for, 18% vai para o chamado FCBE. FCBE é um fundo dentro do FUNPRESP que é para custear tanto pensão por morte, quanto aposentadoria por invalidez, quanto sobrevida das pessoas que vão receber pelo FUNPRESP após uma expectativa de vida. Então, vai ter que custear isso aqui, porque a pessoa vai se aposentar daqui 30 anos, mas, de repente, ela se aposentou por invalidez daqui 5 anos. E aí, o FUNPRESP vai pagar ali aquelas remunerações dela de acordo com a sua contribuição, até, no caso, ela vier a falecer, ela perder essa condição. Então, 18% vai para o FCBE, que é dentro do FUNPRESP para custear sobrevida das pessoas, aposentadoria por invalidez e pensão por morte caso o servidor venha a falecer. E 7% é a taxa de carregamento, que é uma taxa alta. O FUNPRESP você não paga mensalidade, mas paga taxa de carregamento, que é uma taxa que eu acho alta, eles falam que vão baixar no futuro. Então, dos 1.500 reais que você coloca lá por mês e dos 1.000 reais e 1.500 que a União coloca, saiba que 25% desse total das duas partes vai para o FCBE e uma parte que é 7% vai para essa taxa de carregamento. E aí tem aqui uma série de pontos importantes da FUNPRESP que demandaria um vídeo à parte, mas fazendo essas contas, então, eu resolvi fazer a migração. É uma decisão pessoal, cada um vai ter que avaliar a data que entrou, os benefícios que vão ter, o que vai perder. de acordo com a lei do FUNPRESP, tem até agora dia 27 de julho de 2018, para fazer a migração, quem entrou antes dela ser criada, pode acontecer que eles prorroguem essa data, mas para também evitar ficar pensando, vai aumentar, se eu ficar na regra atual, vou ficar sempre pensando, vai aumentar a contribuição, não vai, vai aumentar. Se eu, fazendo migração, vou parar de ter essa preocupação, vou ficar preocupado agora só em fiscalizar a minha contribuição para o FUNPRESP, vou ter a minha conta lá do FUNPRESP, onde eu vou entrar todo mês, vou verificar o meu extrato, pelo menos no computador vai estar lá aquele valor, espero que esteja realmente esse valor lá no fundo. E se eu ficar no regime atual, eu vou, eu contribuo 11% de tudo que eu ganho, e esse valor vai para a conta do Tesouro. E lá eles vão usar para qualquer coisa que seja de interesse deles. No FUNPRESP, uma conta minha, é uma conta que eu vou ter acesso, eu vou estar verificando mensalmente, se o valor está lá. Então, se você gostou dessa, não foi nenhuma dica, foi só uma experiência para você avaliar, já que muitas pessoas estão perguntando, deixa um like aqui para a gente, deixa comentários também para dizer o que você achou do vídeo, alguma dúvida que eu possa responder, e a gente vai trocando ideia aí, e até o próximo encontro. Um abraço. eu vou deixar o próximo encontro. eu vou deixar o próximo encontro. E aí, E aí,